Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Ag Auto Mecânica de Sinop no Mato Grosso A Auto Mecânica 4x4 Eu não sei porque eu esqueço este detalhe E vamos começar mais um BDA 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube, moçada É isso aí Muito bem, moçada E vocês estão acompanhando a saga Garbosa 300 MKM Garbosa, quem fala com esse R puxado é o meu filho, o Miguel Meu filho caçula Ele fala assim, ó Trão grado do Brósser Então, Garbosa Ele puxou mão de R Estamos aqui, moçada, na pegada agora Garbosa 300 MKM Ou seja, Garbosa 300 mil quilômetros E claro, vocês acompanharam o vídeo da desmontagem E o vídeo do motor Agora é o vídeo da remontagem, moçada E o Flash Neg já começou, já lavou e já pintou algumas peças Vamos lá, olha Então vamos Moçada Moçada do BDA Olha aí Que beleza, moçada As peças da Garbosa do motor, moçada Gostaram, hein, moçada? O cárter Já tá seco, já Já Ó, o cárter Parece o Dardvader, né? Suporte da bomba hidráulica Suporte do ar-condicionado Caixa da correia dentada Polias do motor Tampa de válvula Suportes Do câmbio E mais uma polia Beleza, moçada? Então tá aqui, ó Aqui também O suporte do alternador Este aqui Suporte do alternador Então tá aqui, moçada Vamos montar o motor da Garbosa original, moçada Vamos deixar ele no talento Certo? E aqui, ó Algumas peças que foram lavadas Mas ainda não foram pintadas Mas estão aqui, ó Compressor do ar-condicionado Motor de partida O volante do motor O defletor do volante Alojamento do filtro de ar Aqui, ó Temos o coletor de escape, moçada Coletor de escapamento Não Coletor de admissão, moçada Já foi descarbonizado Tá vendo aí? Tá descarbonizado Aqui, moçada A hélice Do motor Moçada, eu esqueci de comentar com vocês É que no dia É que no dia No dia Eu não tinha o canal, moçada Mas essa é Essa aqui é da Mitsubishi, tá? Viu, Dimas? Essa é a l que dá 200 quadradinho, moçada É a mesa da Hilux Beleza? Tampa da corredentada Tampa do filtro de combustível Inferior Então, moçada A remontagem começou, beleza? Aqui algumas peças Ali, ó Vamos ali daquele lado Pra vocês verem Tem mais algumas peças aqui, ó Olha aí Os parafusos Ah, moçada Olha que coisa interessante A garbosa Tá com a vela de aquecedora Quebrada Olha só Olha aqui Tá vendo, moçada? A revisão é importante Moçada, olha aí A ponta da vela de aquecedora Da garbosa Quebrada E agora, Netão Agora eu vou ver se eu acho Da marca NSK Pra trocar Se eu achar Vou colocar as quatro novas logo Eu guardo as outras três aqui Né? E põe as quatro As quatro novas Beleza, moçada do BDA É isso aí Combinado? Já falei pra vocês Da embreagem? Pois é A embreagem é look Eu acredito que já foi trocado, né? Deve ter sido trocado lá Pelo seus 150 mil Quase 200 mil Tá na hora de trocar de novo Então é isso aí Vamos fazer uma revisão Mais que brutal na garbosa É revisão de 300 mil E estamos começando A remontagem das peças Beleza? Então é isso aí Prosseguindo com a montagem Da garbosa, moçada Olha aí, moçada Como que ficou Deixa eu mostrar Ela tá no meio Olha a pintura aí Gostaram dessa nova cor da garbosa? Branco Mais branco impossível Vamos lançar uma nova cor, moçada Lá no catálogo das cores Branco mais branco possível Referência à garbosa Aqui, moçada Aqui, moçada Pra você ver a diferença aqui Dos dois brancos Olha aqui O do banho de tinta E o interno aqui do carpete Tudo bem que esse também Tá encardido, né moçada? Embaixo do carpete 20 anos aí Enfim Agora o O assoalho foi limpo Tá vendo? Mas vim deve fazer assim Essa sujeira aí, né Então, moçada Isso aí já grudou aí Já não sai mais não Foi batido o produto Tudo Olha aí, ó Feita a parte interna aqui A limpeza Certinho Bonitinho Vamos fazer a montagem Correto? Olha aqui, moçada O protocolo AG A gente aplicou aqui Lembra como estava Essa parte traseira O barro aqui O barro aqui assim, ó Você tirou fora Olha o chassi Da garbosa, moçada Com 20 anos de uso, moçada Olha só Não tem nenhum ponto De ferrugem, moçada Impressionante Dá uma olhada aí Beleza A gente vai Começar agora Vamos lá no cofre do motor Vamos ver o protocolo AG No cofre do motor Aí, moçada Do VDA Olha lá Olha aí, moçada Cofre do motor Passou pelo protocolo AG Verdadeiro serviço Top Gun, moçada E claro Na suspensão Já começamos o serviço, moçada Olha aqui Agora eu vou levantar novamente Na suspensão A gente já desmontou As mangas de eixo Aqui vai ser feito o que, moçada Vou trocar o fluido de freio Vou trocar o óleo da direção Todo o óleo de câmbio Óleo do motor Fio de tudo Vou trocar tudo Certo? Muito bem Esse braço pitman aqui, ó Eu coloquei o original, tá? Mais de mil reais De dinheiro Por quê? Porque esses paralelos Além de não ficar boa a direção Ele fica fora de centro Não dura nada Esse aí dura a vida toda Agora, esse aí Esse braço pitman Chega a um milhão de quilômetros Esse braço pitman aqui, ó Ó, moçada Protocolo Águia A garbosa passou pelo Protocolo Águia Tá vendo? Aqui na suspensão Desse lado aqui também Desse lado Eu sei ficar com essa coisa Da moça net Olha aí O pivô aqui não tá 100% Olha aí, moçada Eu achei que estaria bom Esse pivô, moçada E é tudo TRW Todo TRW Deixa eu ver esse aqui Esse tá bom Se você for eu vou trocar ele Vai trocar os quatro amostedores Vou trocar os quatro amostedores Com a cacaiaba Certo? E aqui já começou, moçada No cubo Aqui, ó O cubo desmontado Tá vendo? Cubo desmontado Roda livre E aqui, ó Os rolamentos Dois capas de rolamento Tá vendo? Vou colocar os rolamentos Novos, moçada Aqui a manga de eixo Vou colocar o rolamento Novo Vou colocar o rolamento Novo aí Nas quatro rodas Rolamento novo Quatro rodas Com rolamento novo Beleza? Então, moçada Garbosa Garbosa Montando agora Fazendo a montagem Combinado? Aí, moçada Do BDA Aqui na montagem Da revisão da Garbosa Olha aí O adesivo Que o O Jefferson Mandou pra mim Do mate Tão Garbosa Aí, moçada Tá aqui os rolamentos Que eu vou usar Na revisão da Garbosa Como eu falei pra vocês Os rolamentos Serão trocados Todos, certo? Esses dois aqui, moçada Estes dois NSK Os dois da roda traseira Da ponta de eixo traseira Esses quatro aqui, moçada Do peão grande Ou melhor O rolamento do peão pequeno O rolamento do peão grande E o rolamento Lateral da coroa Não Errei, moçada Esses aqui são os rolamentos Do cubo O rolamento pequeno Os dois pequenos E os dois grandes Do cubo Aqui sim Tá os da coroa, moçada Coio Os dois da lateral O peão grande E o peão pequeno Moçada Coio Tá vendo? O rolamento coio O rolamento tinken Made in USA Olha aqui, ó Origem Estados Unidos Made, olha aí, ó Made in USA Ou seja United States of America Muito bem Esses NSK também aqui Vamos ver de onde que ele é Made in Japan Japan E o coio Obviamente é Made in Japan Beleza, moçada Então Tá aqui os rolamentos Que eu vou fazer a troca Na garbosa Netão Mas você vai colocar Um rolamento coio Um tinka Nesse cara Moçada Nada a ver, moçada Fica tranquilo Rolamento É rolamento Aqui é tudo primeira linha Um É tudo Vão casar perfeitamente E até é interessante a gente ver Se por acaso Um dura mais que o outro Se a gente Na hora que for Montar Se vai ter uns Que vai aguentar mais que o outro Mas são ambas Essas três marcas São excelentes Beleza Tá faltando aqui a Ina Na minha opinião A marca Que eu Essas quatro marcas de rolamento Consideram De primeira linha NSK Coio Tinken Coio novamente E Ina Da caixa Verde e branca Beleza moçada E claro moçada Moçada do BDA Pergunta de um milhão Netão Quanto que ficou de rolamento aí Então moçada Ficou de rolamento Não Eu falei que da garbosa Eu ia falar né De rolamento aqui moçada Mil e setecentos reais Beleza Mil e setecentos Um pelo outro aqui Juntou tudo Mil e setecentos Mil Mil Não tem Um retentor junto E uma corfa De rolamento De rolamento Você coloca aí Uns mil e quinhentos e pouco E Então moçada Mais daquela despesa Que vocês já viram Lá no No vídeo das peças Esse vídeo aqui Que ali deu uns Seis mil mais ou menos Mais mil e setecentos de peças Rolamento Retentor de corfa De rolamento Primeira linha Uns mil e quinhentos Beleza Então é isso aí moçada Revisão da garbosa total Moçada mas veja só Talvez a sua caminhonete Não precisa fazer tudo isso Não Inclusive a minha Não precisa nem fazer Eu tô trocando De forma preventiva mesmo Tá Com trezentos mil Como tem muito vazamento E já vou desmontar Pra trocar os retentores Vou trocar os rolamentos Também Combinado Pra fazer uma brutal De quinhentos mil Pra vocês Verem o que precisa De uma caminhonete Garbosa De trezentos mil Trezentos mil Se eu falei quinhentos Eu falei errado Numa revisão de uma garbosa De trezentos mil quilômetros Mais Essa De rolamento Aí Beleza Então Eu acho que vai fechar Moçada Essa garbosa Aí o que No final Uns quinze mil De mecânica Então é isso aí moçada Revisão completa Nesse nível Fora pintura Acho que fecha Uns quinze mil De mão de obra Não sei se eu falo Mão de obra Se eu falo Mão de obra Vocês vão ficar E aí Eu não falo Mão de obra Não Não sei Vou pensar Aí no final Lá no último vídeo Mostrando a caminhonete Mostrando o orçamento Quanto que ficou De mão de obra Beleza Então é isso aí moçada Aqui estão os rolamentos Da garbosa Que eu falei pra vocês Que ia trocar Chegaram Combinado É isso aí E vou resumir Com duas palavras Parabéns Aí moçada Do BDA Os quatro amortecedores Para a Hilux Garbosa Tão garbosa Tão garbosa Aí moçada Eu disse que eram Os quatro caiaba Não eu me enganei Moçada Os dois dianteiros Serão caiaba 444103 Certo Moçada Essa Quando a caiaba Tive com a caixa azul É porque esse amortecedor Aqui é voltado Para conforto Quando for aquela caixa Vermelha e branca Aí aquilo é Para Desempenho Beleza Então tá aqui O dianteiro E os traseiros Esse aqui Monroe Bom também Moçada Já falei pra vocês É amortecedor Monroe E Caiaba Que a gente usa Traseiro Traseiro Trata Halux Argentina 96 2004 33 3333 3334 022 Beleza O código Monroe O código Caiaba Então aqui moçada De amortecedor Aqui moçada Vai somando Aí vocês Alguém vai somando Alguém vai somando Amortecedor Aqui Tem Tem Uns 800 reais de amortecedor Aqui 200 Não Dá mais de 200 Cada um Uns mil reais de amortecedor Moçada 250 reais Um pelo outro Aí cada amortecedor Da garbosa Beleza Mais milhão de peças Então moçada Remontagem Da garbosa Rolamentos Novos Montados Obviamente Graxa azul No protocolo Águia Tá aqui O rolamento Engraxado Graxa azul Roda livre Foi pintada O Alex Tá isolando Aqui a manga de eixo Pra pintar ela Olha aqui Isolou aqui Tá isolando ali Certo Já trocou Os rolamentos As capas Velhas aqui E tá tudo Num jeito Moçada A remontagem Da garbosa O flash neg No comando Do ataque Garrado na orelha Moçada Ele falou Que entrega sábado Não é flash neg Só não sabe Qual o sábado Moçada Beleza É isso aí Moçada Como vocês viram aí Mostrei pra vocês Os rolamentos E vamos trocar Os rolamentos Beleza Trocou Do cubo Aqui dianteiro Vamos montar ali Já Trocar Estilo Garrado na orelha Serviço Top Gun Coifa Já foi trocada Olha a coifa Aí moçada Coifa da Mocinética Já foi Trocada Beleza Moçada Esse pivô TRW Aqui ó Que tá com folga Consegue ver a folga Daí ó Ó Ele tem Quarenta mil Quilômetros Eu coloquei Os quatro pivô Novos Quando eu comprei A camionete Tá com Quarenta mil O que vocês Acham Quarenta mil Andou bem O que vocês Me falam Moçada Dei o chassis Aqui Como é que Eu vou pintar Ele hein Esse cinza Aí Vou ter que Amar um cinza Pra dar Um borrifado Aí Beleza Moçada Não vou pintar De preto É cinza É isso aí Montagem Da Garbosa Você que acompanha o nosso canal E principalmente acompanha Tá acompanhando Os vídeos Garbosa 300 MKM Já acompanhou Diversas vezes Os protocolos Águia Já acompanhou Protocolo Águia De troca de corredentada Protocolo Águia De troca de óleo De câmbio automático Protocolo Águia De troca de sapata De freio Protocolo Águia De segurança Vários protocolos Águia Certo? Muito bem Vou te apresentar Mais um hoje O novo protocolo Moçada Protocolo Águia De emperequetamento De uma camionete É isso aí Protocolo Águia De emperequetamento Olha lá O flash De Olha lá Moçada Olha como Ele tá Minucioso Moçada Ó Você tirou A A Flash Deque Você tirou os isolamentos Cara Mostra aqui pessoal Pelo menos A bola de fita Moçada Dá uma bola de fita Aqui ó Tá vendo Esse flash Ele pega Você Olha o que que eu fiz com ele Peguei a bola de fita Que eu ganhei nele Ele pega Moçada Ele pega moçada E tira o negócio Não deixa eu mostrar no vídeo Moçada Olha aí A bola de fita Moçada Levanta aí Aí vai baixar Moçada Por que que isso é assim Moçada Olha que menino De ouro de ouro Moçada Moçada É que Vocês não viram Eu tava Fui ali Resolver um problema Ele voltei Ele tirou a fita Isolou tudo isso aqui Moçada Tá tudo isolado Isolou aqui ó Isolou aqui a coifa E pintou de prata Mocinética Olha aí Aí isolou aqui o chassis E pintou a bandeja de preto Aí isolou a bandeja E pintou a bucha de prata Isolou aqui o chassis E pintou a caixa de direção Você é o cara hein Olha aí Moçada Olhar de quem é o cara Aí isolou aqui embaixo Moçada O parafuso do pit E pintou de prata Vamos do outro lado Olha aqui Moçada Idem Moçada Ele isolou aqui A coifa da moçinética E pintou só a moçinética De prata Olha aí Até a marca tá aqui Moçada Que beleza hein Original Ó moçada Aqui o flexível Olha só Isolou aqui Isolou aqui a porquinha E pintou Ó Pintou de prata As porcas do flexível Impressionante Olha aí A bucha pintada de prata Moçada O braço auxiliar Você tá vendo Aqui tá só o braço pintado E o chassis Não tem Ele isolou tudo Moçada Com fita Isolou tudo Fala assim Não é um menino de ouro Moçada Se é um menino de ouro Então moçada Esse aqui É o protocolo Águia De empenequietamento Moçada Vamos lá Por baixo Como é que ficou Olha lá A direção Brilhosa Revisão Mais que brutal Da garbosa Moçada Olha aí O serviço Da funilaria Moçada Ficou bom Olha agora De manhã aí Olha aí Moçada A caixa de roda A caixa de roda Padrão original Olha que beleza Moçada A caixa de direção Entendeu Tudo pintado preto Olha aqui Moçada Ele pintou o eixo Da almocinética De preto Moçada Ele pintou o eixo Da almocinética Fresh Neg Parabéns Olha aí Moçada Show né Olha aí Aqui embaixo Moçada Como que tá Olha só Moçada Que beleza Protocolo Águia Moçada E olha aqui Moçada Não Não para O imperiquetamento Moçada Não para Dá uma olhada Aqui Na parte Da suspensão Moçada Olha Pera aí Moçada Caiu o microfone Moçada Agora sim Olha A manga De eixo Aqui Moçada Da garbosa Olha Essa manga De eixo Impressionante Moçada Ele isolou Moçada Essa peça Aqui O suporte Flexível E pintou De prata Pintou De preto Moçada Olha aqui Olha aqui Moçada Do BDA Olha isso Aqui Olha aí Moçada Olha Roda livre Moçada Moçada Ele me pediu Um spray Vermelho Falei Para que Você quer Esprever Vermelho Flex Sabe Como é Que ele Está Isolando Aqui Olha Isso Aqui Ele Pegou A tampinha Aqui Do spray Colocou Aqui Bem Assim E pintou Em volta De preto Aí pintou Esse Aqui Está Pronto Esse Aqui Falta A mão De vermelho Ainda Olha Moçada Sensacional Do Flex Neg Fala Verdade Olha Isso Está Aqui Moçada Os Cubos Montados Graxa Azul Protocolo Águia Está Vendo Aí Protocolo Águia De Graxa Azul Em Todos Os Cubos Aqui Também Moçada Mangadinhas Pintadas Suporte Pintado De Prata Pronto Moçada Então Moçada É Isso Aí Protocolo Águia De Emperequetamento Moçada Imagina Imagina Agora Moçada Como é Ficar Depois Dessa Garbosa Moçada Aquilo Que Eu Falei Para Vocês Depois Que Ela Estiver Pronta Com Tudo Estão Vendo Aqui Se Alguém Tiver A Petulância De Me Oferecer 99.500 Reais Dela Eu Vou Sentir Como Ofensa Moçada Beleza Isso Aí Que Eu Chamo De Serviço Top Gang Protocolo Águia De Emperequetamento Gostaram Desse Protocolo Moçada Olha Suspensão Montada Moçada Olha Que Beleza Flash De Moçada Amortecedor Caiap Olha Moçada Esse Detalhe Até O Amortecedor Até O Parafuso Do Amortecedor Que Ele Pintou De Prata Para Diferenciar Olha Aí Que Beleza Moçada Olha Só Que Top Moçada Para O Pivô Novo Certo Pivô Como Vocês Viram Coloquei Dois Pivô Superiores Novos Aqui No Amortecedor Moçada Bucha De Pneu Eu Já Ensinei Para Vocês Em Vídeos Né Mortecedor Caiaba Novo Olha Aí Moçada Olha A direção Como É Legal Vamos Do Outro Lado Para A gente Vê Olha Protocolo Ag De Emperequetamento Moçada Tudo Pronto Olha Mas Tudo Montadinho Certinho Roda Livre No Motor Mas Está Aqui O Cubo Montado Sensacional Moçada Sensacional Moçada Isso Aqui É Investimento Tá Eu Minha Pessoa Eu Entendo Como Investimento Você Arrumar O Seu Carro Eu Gosto De Andar Em Carro Arrumado Eu Não Ligo Muito Para De Carro Não Tanto É Que A Minha Caralho 2000 E Meu Fusca Que Chegou Lá 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 Meu Fusca Moçada Só Que Esse É O Segundo Projeto Quando Terminar Protocolo Agri Emperequetamento É Isso Aí Protocolo Agri De Emperequetamento Moçada Olha Aí Vocês Viram Como É Que Pinta De Preto Aqui Né Coloca Aqui E Pinta De Preto Certo Mas Como É Que Pinta De Vermelho Netão Vai Ficar Vermelhinho Assim Olha Aqui Moçada O Gabarito Do Flash Neg Olha Só Olha O Gabarito Flash Neg Aí Aí Coloca Aqui Ó Olha E Pinta De Vermelho Tá Vendo Esse Aqui Tá Pronto Ó Vai Pitar Esse Aqui Agora Vem Moçada Mínimos Detalhes Moçada Montagem Da Garbosa Moçada No Protocolo Agri De Embelezamento Empelequetamento Ficou Bom Embelezamento Ou Que Moçada Fala O nome Embelezamento Ou Empelequetamento É Isso Aí Bicada No Like Revisão Total Da Garbosa Moçada Dá Olhada Aí Sem Traseira Ficou Só O Chassis Molejo Carcaça Diferencial Tirado Tudo Moçada Vocês Viram Flash Negra Aqui Moçada Protocolo Águia De Empelequetamento Agora Vocês Vão Ver Agora Olha Olha Moçada Isolou Aqui Tá Vendo Deixa Vou Mostrar Aqui Isolou Aqui Com a Fita No Chassis Isso E Pintou Aquela Válvula De Carga Reguladora De Carga Do Freio Traseiro De Prata O que Vocês Acha Dessa Desse Protocolo Águia Mais Um Olha Moçada Molejo Tirou Fora Eu Comprei O Cabo De Freio De Mão Por Garantia 300 Mil Km Ainda Bem Olha Aqui Olha O Cabo De Mão Olha Aí Tava Nas Últimas Já Rebentando Vamos trocar Esse cabo De Freio De Mão Moçada E Aí Para Trocar Esse De Trás É Fácil Complicado É O Da Cabine Mas Eu Vou Ver Como A gente Vai Fazer Um Vídeo Só Trocando Esse Cabo Aí Que O Pessoal Tá Pedindo Pedindo Falar Como É Que Troca Então Moçada Aí Ó Garbosa Sem a Parte Traseira Moçada Foi Feito Aqui A Parte De Revisão Na Traseira Aqui As Pontas De Eixo Com Rolamentos Novos Vocês Viram Certo Sem Folga Nem Zero Folga Suspensão Pronta Suspensão Tá Pronta E Ali Tá O Vão Aqui Na Sala De Justiça Enquanto Isso Na Sala De Justiça E Aqui Moçada O Diferencial Aí Diferencial Com Os Rolamentos Novos Certo Os Quatro Rolamentos Novos Apontado Retentor Original Pintor De Prata Aqui A Flange Aí Moçada Serviço Top Gun De Emperequetamento Moçada Ficou Bom O que Você Tá Achando Da Revisão Da Garbosa Então É isso Moçada Revisão De Trezentos Mil Da Garbosa Garrados Na Orelha Olha Moçada Fala Nisso Olha Olha O painel Da Repsol Ficou Bom Top Né É Isso Aí Tchau Tchau Seguindo o grande vídeo da montagem da Garbosa. Então vocês estão acompanhando esta saga Garbosa 300 MKM. Tivemos diversos vídeos temáticos, pintura, material de pintura, coxinha de cabine, revisão diferencial, troca do cabo, desmontagem, vocês viram. E agora temos este grande vídeo com a montagem, digamos, geral dela. Beleza? Muito bem, moçada. E olha o que está pronto ali, está com 90% pronto o motor. Dá uma olhada aí, moçada. O motor da Garbosa. Então, Garbosa. Tudo pretinho, tudo pintadinho, limpinho, tudo encaixado. Olha aí, moçada. Cabeçote descarbonizado agora. Olha aí. Cabeçote descarbonizado. Todo descarbonizado. Ajustado. Montado. Segundo o Dimas Godoy, não é mais lacrado. Não está mais com 300 mil. Parou a contagem. Não chega um milhão original. Tudo bem. Não tem problema. O importante é ficar zero. Moçada, olha aqui. Aqui é aquela coletor que carboniza, né? Mas esse a Garbosa não tem... Não tem EGR, mas de qualquer forma está aqui, ó. Nós descarbonizamos, limpou bem limpo. Fizemos toda essa parte de limpeza. Agora montou, moçada, tudinho. Lavou. Ajustou. Junta do cabeçote nova. Tudo novinho, moçada. Tudo novinho. E o novinho não. Tudo devidamente montado, ajustado, pintado. Beleza? O mais original possível, moçada. O mais original possível. Aí fica a eterna dúvida, moçada. Fica a eterna dúvida. Tem que fazer uma enquete. O que vocês acham? Fazer uma enquete. Lá na aba Comunidade tem a opção de fazer uma enquete. Eu vou perguntar ela assim, ó. A Garbosa continua a contagem até um milhão ou tem que zerar agora? Após essa revisão de 300 mil. Aí sim e não. O que será essa pergunta? Vamos saber exatamente. Pelo que as pessoas falam, tá tipo assim. 65% sim. Continua a contagem até um milhão. E 35% não. Que agora zerou, né? Mais original, enfim. Mas não importa. Importa que vai ficar top ganho, né? Isso aí. É isso que importa, moçada. Aqui, moçada. Algumas peças dela. Ela já tá empoeirada, moçada. Porque faz dia que ela tava mexendo nela. Mas tudo bem. Vai lavar tudo pra montar. Olha aqui, moçada. Os caninhos de bico. Tudo lavadinho. Bonitinho. O suporte aqui do Fasteneg. Olha aí, moçada. Capito do Fasteneg. Moçada, esse cano de água aqui, ó. Eu tinha lá em cima, no nosso guardado lá. Olha aí. Novinho, tá vendo? Olha o da garbosa, moçada. Como é que tava? Cadê ele? Olha lá. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha aqui o da garbosa. Olha aí, moçada. Podre, moçada. Olha aí, tá vendo? Aí, o que acontece? Trocar, né? Colocar um cano desse novo. Tudo novo, moçada. Os parafusinhos aqui. Tudo pintadinho de prato. Olha aí. Deixa eu passar pro lado de lá, agora de novo. Passar novamente. Moçada, como eu comentei no vídeo, a junta do cabeçote, essa marca aqui, tá? Elrin. Essa marca aqui, ó. Junta do cabeçote. Elrin. Essa marca aqui, moçada. É excelente. É excelente. Pode colocar. Retentou, junta, pode usar. O silicone dirco, a gente tá usando aqui, é da Elrin. Depois que eu passei a usar ele, acabou o problema aqui, ó. Olha aí, ó. Elrin dirco. Depois que eu passei a usar esse silicone aqui, moçada, acabou os problemas aqui. Muito bem, moçada. Esse aqui, ó, os parafusos do motor, que ainda estão sendo montados, né, moçada? Esse aqui, ó. O cano de retorno dos bicos, pintadinho. Cabeçinha dos parafusos, moçada. Tudo pintado. Olha aí. Tudo pintadinho, olha. Esse parafusinho aqui, cadê ele? Esse parafusinho aqui, ó, com essa cinturinha, tá vendo? É da tampa da correia dentada. O bico. Esse aqui, cabeça 14, é de suporte. Esse aqui é de suporte. Esse cabecinha 12 aqui, segura. Alguma... Enfim. Exato. Vai cada um do seu quadro. Esse aqui é do... Se eu não me engano, esse cumpridão aqui é do alternador lá embaixo, moçada. Acho que é ali embaixo. Não, alternador não. Me esqueci. Mas, enfim, moçada. Os parafusos todos montados aqui. Aliás, todos limpos e montados. Prontos para voltar para a montagem. 100%, né, moçada? Serviço top gun. Aí você fica... Netão, como é que o Frechneg pinta a cabeça nos parafusos? Aqui, moçada. Nessa caixa aqui, ó. Tá vendo? Ele enfia os parafusos aqui, ó. E pinta as cabeças aqui, ó. Com o frete. Nesse monte de furinho aí. Esse monte de furinho é onde ele enfia os parafusos e pinta as cabeças. Beleza, moçada do BDA? Então é isso aí. Mais um vídeo da Garbosa 300 MKM. Motor finalizando. O câmbio tá pronto aqui. Esse é o câmbio da Garbosa. Tá pronto. Tem o vídeo do câmbio, né? Temático, tem o vídeo do câmbio. E claro, tem a playlist da Garbosa. É só você procurar a playlist dela aí. E... Tá todos os vídeos lá. Playlist de Garbosa 300 MKM. Combinado, moçada? Então aproveita e dá o like nesse vídeo aí. Muitos meses depois... O grande vídeo da montagem da Garbosa. Moçada. Após a montagem quase inteira da suspensão e tudo. Aí a gente decidiu. Vamos desmontar tudo novamente. Pra pintar o chassis. Por quê? Porque foi necessário tirar a cabine de cima. Pra fazer uma solda lá na torção. Certo? Tem o vídeo da série aí. Garbosa solda, suporte e torção. Muito bem. Aí já que teve que tirar a cabine. Pra fazer a solda. A gente resolveu. Vamos pintar o chassis agora. E aí o Freshneck já balou aqui. E já tá desmontando tudo, moçada. Dá uma olhada aí. Vocês tão vendo lá na frente? Um dia um... O Jirinho me perguntou. Dá pra colocar... Suspensão de bandeja na Hilux com moleta dianteira. Não dá, moçada. Não dá por causa disso aqui, ó. Vocês tão vendo? Deixa eu mostrar daqui pra lá. Olha só essa longarina aqui. E fecha aqui, tá vendo? Desse lado também, ó. E fecha aqui, ó. Por que que ela fecha na frente? Pra colocar a suspensão. Pra colocar a suspensão de bandeja. Porque a suspensão de bandeja, ela precisa dessa... Desse espaço aqui, ó. Pra montar a manga de eixo. Na Hilux com moleza dianteira, o chassis é reto aqui, ó. O chassis vem reto aqui assim, ó. Porque o molejo é preso por baixo do chassis. Então não dá pra colocar. O chassis da Hilux antiga é reto. E da Hilux... Deu 96 de antes. É com essa inclinação aqui, ó. Ó. Vem reto lá, ó. Vem reto. Inclina aqui e fecha aqui, ó. Aí acaba... Aí... Cabe essa suspensão com bandeja na frente. Beleza, moçada? Então, moçada. A Fred Negra falou agora já... Deu arrancar tudo. Então vambora. Fazer o quê? Vamos pintar o bicho agora. Beleza? Então aqui é o suporte. Foi feita a solda. Pintar tudo agora. Pintar o chassis inteiro. Pronto. E é isso aí. Chassis da Garbosa pronto pra começar a pintura, moçada. Dá uma olhada aí. Como que tá? Olha só, moçada do BDA. Que coisa, hein? Meu Deus do céu, gente. Agora sim, moçada. Pensa numa devassa que estão fazendo essa caminhonete. Então, moçada, por causa da solda que a gente refez lá naquele canto. Entendeu? Recapitulando. Por causa da solda que a gente fez no suporte da torção. O soldador pediu pra tirar a cabine de cima. O Alex falou, também vou pintar o chassis agora. E desmontou a caminhonete agora. Acabou de desmontar novamente. Agora vamos pintar o chassis dela, moçada. Então, moçada, é isso aí. Uma revisão como essa, nesse nível aqui. É uma restauração, né? Isso é uma restauração. Moçada, mas fala a verdade. Dá uma olhada no chassis da Garbosa. Dá uma olhada. Olha essa solda, moçada. Olha essa solda. Olha aqui. Dá uma olhada, moçada, nos suportes aqui da suspensão. Não tem uma trinca. Não tem um ferrugem. Não tem nada, moçada. Nada, nada, nada. Olha aí. Tirando o suporte da torção. Viu, Dimas? Isso aqui é suporte da torção, Dimas. Não é o chassis. Ficou? Fala nisso, Dimas é soldador, né? Ficou bom, Dimas? A solda aí. O que você acha? Moçada, olha que beleza, moçada. O chassis da Garbosa. Meu Deus do céu. É isso aí, moçada. Restauração. Agora virou restauração de verdade. Agora virou restauração de verdade, moçada. Bom, essa semana vamos ver se você começa a montar, moçada. Porque agora não tem mais nada pendente. Agora está 100% restaurada. Todos, todos, todos. Ai, que delícia. Nossa. Tá com nojinho, xonetão? Você viu meu tá doce aí? Senhor janeiro. Escapando a voz, cara. Escapando a voz. Bom, escapou a quinta. Todos os detalhes estão sendo corrigidos nela. Todos os detalhes estão sendo revisados. 100% revisado, moçada. Olha aí. Eu tô olhando aqui, moçada. Não sei se vocês estão conseguindo ver nos vídeos, moçada. As soldas desse chassi, moçada. Olha aí. Impressionante, né? Então é isso aí, moçada. Serviço da garbosa. Restauração garbosa 300 MKM. Todos os detalhes foram revisados, corrigidos e restaurados. Beleza? E agora retomamos em definitivo a montagem da garbosa. Acredito que não iremos mais parar, moçada. Não tem mais nenhum detalhe pendente. Tá tudo montado. Já começou a montagem. Carcaça traseira já está no lugar. Vocês estão vendo aí. Carcaça não, né? O eixo traseiro, como suspensão traseira com eixo com tudo. Diferencial, molas, mocedores. Linha de freio. O chicote traseiro também já tá aqui. Já estamos montando o chicote traseiro. A linha de... Dos tubos do freio também já estão devidamente montados ali, ó. Tá vendo? Tá passando por aí, ó. Um chicote aí. Olha ali. Por que, moçada? Na solda do suporte. Olha onde o cano de freio passa bem aí, ó. Tá vendo? Olha o cano de freio aí. Tá parando correr nenhum risco. A gente já fez o quê? Já tirou fora o cano de freio. E fez aquele reparo que vocês acompanharam aí no vídeo do reparo. Beleza? Então, moçada. Já começou a montagem agora. Agora daqui, moçada. A gente só para quando é partida, hein. Daqui. É daqui pra partida agora. Se Deus quiser. É isso aí. Agora o chassi pintado. Moçada, o chassi deu a diferença, hein. Que diferença fez essa pintura do chassi, moçada. Impressionante. Impressionante. Olha só que beleza. E pra pintar o chassi, moçada, tem que desmontar a caimanete. Quem quiser pintar o chassi tem que fazer isso aí. Por isso que a gente usa, usou tinta xero iris, invernizou, certo? Esse chassi foi pintado e invernizado. 100% moçada. Nota 10. Frechnegg velho é o penteado na hora dele, hein. É isso aí. Chassi com a mecânica montada. Olha aí. Vocês já viram a mecânica montada da Hilux sem a carroceria. Portanto, é assim, ó. Desta maneira que fica montada a carroceria, moçada. Já está neste ponto aqui. A gente vai descer a cabine agora. Jogo de correias novas. Correia novo. Correia dentada também foi colocada nova, que fica aqui atrás. Esse aqui é o famoso kit de correias externas. Aqui o tensor da correia do ar-condicionado. Duas correias do alternador. Uma correia da direção hidráulica. Vamos fazer agora, moçada. Tudo montadinho. Tudo 100%. Na garbosa. Revisão de 300 mil quilômetros. Mas não é nem revisão, né, moçada. Aqui já é restauração já, né. Olha a roda livre, como é que ficou, moçada. Vocês acompanharam aí o Frechnegg imperequitando essa roda livre. Como é que ela ficou. O chassi espintado fez uma diferença fenomenal. E esse chassi espintado fez uma diferença. Olha, sensacional, moçada. Realmente, se a gente não pintasse o chassi, não ia ficar legal esse serviço. Não iria ficar. Olha só, moçada. Ficou bom, hein. Então aqui, ó. Tudo montadinho agora. Agora a cabine está aqui pronta. Já estava pronta antes, né. Agora vamos descer a cabine. Vamos colocar em cima do chassi com o motor. Trem de força. Suporte que foi soldado. Como eu falei pra vocês. O suporte que foi soldado ali, ó. Ele foi soldado. Você olhando assim, ó. Está idêntico, né, moçada. Serviço Top Gun. Olha lá, os dois suportes, ó. Olha esse ângulo aqui, ó. Os dois suportes. Bem embaixo da tela, ó. Até no olhar, você está vendo que está aprumado. Até no visual aqui. O mais importante, claro, foi quando a gente bateu o nível lá no momento da solda, né. Mas aqui a gente, no visual, a gente está vendo que ficou aprumado, ó. Serviço Top Gun do Fresh Neg, hein. 100% Moçada do BDA Seu canal de caminhonetes classe A Ficou show. Ficou top. E lá se vão 4 meses de serviço, hein. 4 meses. É isso aí. Agora Vamos ver se nós terminamos esse mês. Será que quando que a garbosa vai? Nós vamos escutar a melodia. Show, moçada. Show. Então é isso aí. Restauração da garbosa. Moçada, não é mais Não é mais só uma Nesse ponto aqui que chegamos Aonde nós fomos Não é mais só uma Revisão de 300 mil quilômetros, né. Não é. Não é a revisão de 300 mil quilômetros. Virou restauração, né. Virou restauração. Como alguém já disse, gabaritou. Gabaritamos a garbosa, moçada. Vai ser referência aí Pra muita gente que for restaurar a Hilux Vão achar esses vídeos dela no nosso canal E vão Fazer a parte deles, beleza. É isso aí. Ou vão mandar pra cá. A gente vai fazer aí. Pessoal falou pra criar um Um pacote de serviço aí Pra fazer esse tipo de Pra oferecer essa Essa instalação aí. Vamos ver. Tudo é ideia, né moçada. Mais que ficou top, ficou, hein. Mais que ficou top, ficou. 100% Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia! Garbosa 300 MKM, a revisão de 300 mil de uma Hilux ano 2000, a lendária Hilux 2000. Moçada, vocês estão vendo ali aquele frasquinho azul, nova embalagem do polêmico Militec 1, funciona ou não funciona? Moçada, na minha opinião funciona e eu vou mostrar pra vocês aqui e vou botar na minha caminhonete, como eu falei pra vocês. Por favor, menino chinês, tenha bondade, ele mesmo, moçada, menino chinês. Olha a elegância, moçada, os movimentos, até pra abrir o Militec, o menino chinês é categoria pura, moçada. Olha lá, vai lacrado. Vamos ver aqui, moçada. Você vai acompanhar. Netão, mas funciona. Pode colocar lá, vou filmar aqui. Vai lá, moçada. Militec no... Aí no motor, ó. Vamos colocar o Militec. Deixa aí, pode já virar isso? Deixa aí. Isso, muito obrigado, menino chinês. Muito bem, moçada. Vocês estão vendo aí? Vai começar agora a abastecer os fluidos, moçada. Militec no motor. Netão, qual que é o óleo que você vai colocar no motor, Netão? Moçada, eu disse pra vocês já. Esse aqui, ó. Olha aqui, o Repsol, turbogado, 15W40. Se a sua caminhonete for um modelo garboso, semi-garboso, de 2004 pra baixo, usa esse óleo aqui, 15W40. De 2005 pra cima, 10W40. Se a sua caminhonete for SW4, de 97 pra cima, você usa o 10W40 semi-sintético. Beleza? Então, moçada, nesses modelos garboso, semi-garboso, 15W40, certo? Modelo aspirado, tá? No turbo, você põe o 10W40. Olha aí, moçada. Vamos abastecer agora. Tiramos ali do galão. Tá aqui o óleo, moçada. Olha o óleo aqui, ó. Já foi... Ah, não. Já foi colocado. O Fersnag já colocou o óleo. Tava aqui, ó. Já abasteceu o óleo. Agora vamos começar a abastecer os fluidos totais. Beleza, moçada, do BDA? Como eu disse pra vocês, eu vi com os próprios olhos o que esse Militec fez no motor aí. E então, a partir de agora eu vou usar. Vou trocar de 5 em 5. Cada troca, bota 1. Combinado, moçada? Bora lá, então. Garbosa 300 MKM. Eita, noizinho, moçada. Olha só. Que nave, moçada. Moçada, mecânica completa. Cardan agora no lugar. Cardan montado. Tanque montado. Cabine parafusada. Coxins de cabine. Trocados. Que vocês já acompanharam esse serviço. Coxinha de cabine novo. Olha o Através do Câmbio. Mostra o detalhe aqui. Esse parafuso da Através do Câmbio. Como que ficou. Incrivelmente. Belíssimo. Uma ode. A beleza da manutenção automotiva. Uma homenagem. Um monumento. A beleza da manutenção automotiva. A Através do Câmbio ficou sensacional, moçada. Moçada, ainda bem que a gente pintou esse clichá cis. Nossa, deu uma diferença monstruosa. Vou repetir isso toda hora. Olha, moçada. Suporte agora montado. Você olha. Mas quando eu falei. No olhômetro. Você olha nos dois suportes. Um aqui. E um aqui. No olhômetro. Dá para perceber que ficaram nos níveis agora. Está aprumado, moçada. Coisa que não estava antes. Outra adição acertada. Arrumar essa solda. Reforçar. E pintar o chassi. Tudo muito bem acertado, moçada. O resultado ficou fenomenal. Essa é a palavra. Fenomenal. Toda a mecânica montada agora. Agora nós já vamos partir, moçada. Para o abastecimento de fluidos. Como vocês já acabaram de presenciar aí. Coloquei o óleo do motor. O Militec no motor. Óleo do motor e o Militec, moçada. Óleo do motor. Repsol. 15W40. É o que eu vou usar na minha caminhonete a partir de agora. Sempre de 5,5 mil quilômetros. Óleo dos filtros. Repsol 15W40. Beleza? Amortecedor Kayaba novo. Muito bem, moçada. Moçada do BDA. É isso aí. 100% moçada. Nota 10. Agora vamos partir para abastecer os outros fluidos. Da caminhonete. Câmbio, diferencial. Caixa de transferência. Enfim. Os demais fluidos da caminhonete. Então é isso aí. O grande vídeo da montagem da garbosa. Tomo, garbosa. Vídeo! O grande vídeo da montagem não poderia ficar sem essa parte, moçada. A montagem da lataria da garbosa. Olha aí. O Marlos fazendo o polimento da pintura. Como vocês perceberam, colocamos as portas. A carroceria. Aí você já conhece o polimento, como é feito, né? Ele deu uma lixada na pintura, tá vendo? Fosqueou a pintura aqui. E ele tá mandando ver ali no polimento, moçada. Olha lá. A garbosa. Tão garbosa. Olha lá, moçada. A carroceria, as portas. Show de bola, né? Revisão de 300 mil da garbosa, moçada. Ó. Tá vendo aí os lixamentos na... Na pintura? Então, lixou. Olha aí, moçada do BDA. Seu canal de caminhonetes classe A. Gostaram, moçada? Tá garbosa? Como é que tá ficando? Esse lado aqui, eu não sei se tá pronto ainda. Esse lado aqui já foi polido, Marlos, ou não? Esse lado aqui já foi polido, já? Aí, esse lado, até o pé passando, assim, falta castanho. Aí, moçada, esse lado aqui já foi polido, ó. E aí, tão gostando, moçada, do resultado? Garbosa 300 MKM. Dando aquele talento, moçada. Claro, como eu falei pra vocês, agora aqui é a pintura. Por dentro tem só o banco do motorista. Ainda falta montar toda a parte interna. Esse aí a gente vai fazer na oficina depois. Depois a gente vai fazer, sei lá. Por enquanto, é só isso aí, moçada. Lixo e pinta. Esse branco, branco mais branco possível, ficou legal pra caramba, né? Ficou show de bola, moçada. Show de bola. Essa frente preta. Essa frente preta. Radiador de alumínio ali. Acabei de ver o galo. Ah, olha aquele aqui, ó. Olha o galo do Juarez aí, ó. Hoje ele não cantou, hoje. Hoje ele não quer cantar, hoje. Não sei o que aconteceu com ele, hoje. Tá só bicando ali um milho ali, um bichinho. Então, moçada, é isso aí. Garbosa 300 MKM. Revisão de 300 mil da garbosa. Revisão não, né, moçada. Foi restauração agora, né? Fala a verdade. Foi um serviço top gun. Então, é isso aí. Montagem da pintura, montagem da lataria agora e polimento da pintura. Seguindo com a montagem da garbosa, o Flash Negra já está agarrado na orelha dos estribos, moçada. Olha como é que foi o estribo aí, moçada. Depois de pintado. Flash Negra pintou todos os acabamentos aí, moçada. Esse Flash Negra é o cara, moçada. Aqui, o Flash Negra passou cinco vezes na fila do capricho, moçada. Sensacional, né? Vamos ver aqui o outro estribo. Aí, moçada. Vamos de lá pra cá. Vamos dar uma distância. Aí, moçada. Garbosa. Ah, deixa eu levantar o pescoço do bicho aqui. Se vocês adivinharam quem é que está fazendo esse barulho aí, olha aí, moçada. A garbosa. Ficou legal esse instante, né? A gente chama de instante o visual do carro, ficou? Olha o para-chó cromado, para-barro novo, que eu já tinha comprado antes. Estribos pretos, roda preta, moçada. Vocês estão me ouvindo? Espera lá, deixa eu... Olha o barulhinho, está ali. Olha a cara dele. Parou, vici? Retomando o raciocínio, moçada. Olha a garbosa. Como que ficou? Ah, detalhe, moçada. Já está com isso, filme novo. Trava nova, volante novo. Netão, o que é isso aí na caçamba, Netão? Isso aí, moçada, é... É um produto que foi passado em um protetil, beleza? Está passado aí para não ferrujar, que eu vou colocar em cima o... O produto de caçamba. Olha como é que foi o top. Não está pronta ainda, moçada. Está 90% pronta. Não está pronta a garbosa. A garbosa. A garbosa. Então, garbosa. É isso aí. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Certo? E aí 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 E aí